Bem pessoal, hoje eu vou dar início a gravação de uma nova série de vídeos sobre o programa Aurora e o foco principal será mostrar como explorar de forma correta as funções modo de análise e modo de jogo na sequência da série eu vou mostrar como funciona o book, que é esse brasilian.cbk que é o livro de lances e vou mostrar também como criar novos books para fazer treinos temáticos aqui com o programa então assim, sobre as funções modo de análise e modo de jogo o que acontece, com a função modo de análise nós podemos corrigir facilmente os erros nas partidas e montar nossa base de estudos eu vou mostrar na sequência da série de forma detalhada como você explorar da melhor forma possível esse recurso que na minha opinião é o principal já a função modo de jogo serve basicamente para você treinar com o programa ou seja, para você pôr em prática aquilo que você estudou, entendeu? e nesse treino o ideal é você fixar um tempo, você colocar um temporizador é que tem aqui ó, tempo, fixar tempo porque tem aqui ó, você pode jogar três minutos a partida, cinco mas o ideal é você fixar um tempo, que é para você pegar reflexo, né? para forçar sua mente a pensar porque quando você determina um tempo, se você não jogar rápido, você vai perder, que é o que acontece no jogo real, logicamente, né? então nesse treino, o que você vai fazer? você pode jogar partidas aleatórias, pode jogar também um jogo temático, montando uma posição de abertura e também principalmente o treino sobre finais, os finais clássicos na sequência dessa série, eu vou mostrar também, eu jogando com o programa aqui, fixando esse tempo, né? dando umas dicas aí, quais seriam os tempos necessários, né? os principais e os finais clássicos também, né? quais são os finais clássicos, os finais que acontecem demais aí no jogo prático nesses finais, é interessante fixar o tempo para você matar os finais isso jogar contra o programa, no caso, né? usando a função modo de jogo é interessante porque você vai pegar ritmo de jogo, você vai pegar reflexo porque assim, o que muito acontece no jogo real é que às vezes você deixa escapar o ganho por falta de reflexo você até conhece a técnica do ganho ali, sobre aquele final mas muitas vezes, quando a gente chega no final, acaba pendurando no tempo, né? fica pendurado e por várias vezes a gente deixa escapar a vitória então, essa função modo de jogo é justamente para isso aí você vai fixar um tempo e forçar a tua mente a pensar rápido para poder realmente pegar reflexo na sequência da série, eu vou mostrar detalhes sobre isso aí, tá? então é isso aí, pessoal espero que vocês tenham gostado se você gostou, deixe seu like, tá? se não é inscrito no canal, se inscreva e principalmente, acione o sininho para receber as notificações aí dos próximos vídeos, tá? que essa série realmente vai estar muito bacana então é isso aí, espero você no próximo vídeo e aí e aí e aí